Muito bem, autoriza o árbitro. Começa o jogo. Jogo de gente grande. A chance! Vale o gol! Vale o gol! GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL Tchau, Daniel. Oh, deixa o cão aqui. Olha só. Não é, não. Não, não. 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 Falta, não. Não. Falta os outros. Falta os outros. Falta os outros. Falta de luto. E agora, entrada mais doente. É, ele chegou atrasado na jogada, você vai ver a repetição e pega violentamente. Cartão amarelo merecido bem aplicado. Aí a expressão de raiva ali. E o Abdo marca a falta. Sabato. Dois na marcação dele. Mané. Arriscou a bomba. Aí no gol, aí no gol, aí no gol. Goal! 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 Filipe Luiz Reza enfiada de bola na frente A bola tocada pela linha de lado E vem tocando Já está marcado o impedimento Bola batida para frente de qualquer maneira Não quer saber de brincadeira, meteu para frente Gabriel Lançamento na frente Tentativa do toque Bater Aliou Aliou Gol 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 Boa noite. Boa noite. E outra falta marcada agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aponta o centro do campo Nada definido Um grande jogo Um confronto de dois grandes times Voltamos já já Futebol na Globo Aqui é emoção 2 a 1 Aí o Henderson Escolou o lançamento O Juiz marcou a falta E já está batendo Para o lado onde o bico da chuteira está apontando E na hora que começa a colocar volume Começa a ocupar o campo de ataque Começa a criar chance e fica difícil de segurar Aí o Henderson O Alexander Mané Mané Partiu com a bola dominada Ele fez o toque Uma boa enfiada de bola Aí lá atrás Quem fez o corte Gabriel Lançamento na frente Ele fez o toque E tome lançamento Mané Lançamento na frente Botou na frente Subiu a bandeira Não vale mais nada E o Arnaldo fala agora Pedido Então também pedido Acertou E foi o Bandeira Do lado de cá Quem marcou o impedimento Mexeu bem Tá mudando Tá tentando Dominar o jogo É uma mudança tática Salvar Desenfiada de bola na frente Desenfiada de bola na frente Obrigado.